Um laboratório de produção, refina e distribuição de maconha, maconha já não refina, né? Um laboratório de produção e distribuição de maconha foi descoberto pela polícia no setor leste universitário. Três traficantes que se passavam por estudantes universitários foram presos. Parte da droga apreendida está avaliada em meio milhão de reais. O Marcelo Vidal traz as informações pra você. O apartamento fica na cobertura deste prédio no setor universitário, em Goiânia. Tudo aqui era feito para não levantar nenhuma suspeita. Aqui tem uma estrutura profissional, elaborada e bastante intrincada aqui pra produção da droga. Tanto que tem que maconha em todos os estágios de produção, desde a muda até a planta crescida, equipamentos pra processar e por fim peças da droga processada e pronta pra distribuição na cidade. Todo o processo era feito aqui neste cômodo, desde a muda até o material já pronto para venda. Só essa droga aqui está avaliada em cerca de meio milhão de reais. Os traficantes montaram essa estufa para um crescimento mais rápido da maconha, inclusive com raios ultravioleta e até um sistema de oxigênio aqui no local. Três pessoas foram presas com a droga. Segundo a polícia, um dos homens era responsável pelo comércio da maconha em toda a capital. Ele era incumbido de sair e fazer a distribuição para diversos traficantes da cidade que fracionavam e vendiam os usuários. O casal ficava por conta do cultivo da droga. E tudo era feito de forma escondida, essa estufa era totalmente lacrada, de forma a não sair nem mesmo o cheiro dessa droga. Os moradores aqui, que moram logo abaixo, não tinham conhecimento desse laboratório. Então isso é feito com qual motivo? Primeiro, para esconder essa prática criminosa, segundo, para dificultar o trabalho da polícia, porque num prédio residencial isso é feito para dificultar o trabalho da polícia, e de forma que essa atividade deles ficasse em segredo. Treze tabletes e mais de cem pés de maconha foram apreendidos no laboratório. Os presos foram levados para a central de flagrantes. Um deles já tinha passagens por tráfico de drogas. É uma região universitária, é comum ter pessoas jovens que alugam apartamentos para estudos e tudo mais, então eles se passavam por isso. Jovens que estavam estudando, que trabalhavam aqui na região central de Goiânia, mas que na verdade a atividade deles mesmo era tráfico de drogas.